Representantes das cidades que terão jogos da Copa do Mundo no ano que vem estão conhecendo a estrutura e funcionamento do Centro Aberto de Mídia montado no Rio de Janeiro. O objetivo do chamado Programa de Observadores é servir de base para os centros de mídia que vão ser instalados nas outras 11 cidades-sede do Mundial. Logo ao chegar ao Centro Aberto de Mídia montado no Forte de Copacabana, os observadores são levados a uma sala de reunião. Aqui, eles assistem a uma apresentação com as principais explicações sobre o espaço montado para receber jornalistas do Brasil e do mundo que estão cobrindo a Copa das Confederações. Em seguida, o grupo é convidado a fazer um tour pelo centro. Primeiro, os observadores conhecem a sala com cerca de 70 estações de trabalho onde os repórteres têm acesso livre à internet banda larga. A observadora de Manaus não se separa da câmera. Assim, não perde nenhum detalhe. A gente vai pegar essas boas ideias, vai observar bem e implantar lá para receber esses jornalistas que vão divulgar não apenas o Amazonas, mas o Brasil todo, né? Em seguida, os observadores visitam o Salão de Convivência, onde há espaço para reuniões e geração de imagens pelas emissoras de TV. A ideia é estimular as outras cidades-sedes da Copa do Mundo a criarem seus próprios centros abertos de mídia e assim formar uma rede de atendimento à imprensa no país durante o Mundial. Além de oferecer infraestrutura aos jornalistas, este espaço é uma forma de projetar a imagem do país no exterior e divulgar os legados deixados pelos grandes eventos. Nós mostramos dados da infraestrutura logística, dos equipamentos, as equipes de atendimento e como funciona o CAM, mas o que precede esse funcionamento. Esta observadora da Prefeitura de Belo Horizonte já faz planos para levar à capital mineira experiências do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. Montamos em Belo Horizonte uma estrutura que atende simultaneamente a 50 jornalistas por dia e eu acredito que as coletivas de imprensa que trazem assuntos factuais, assuntos da hora, tem chamado muita atenção do jornalista que vêm, escutam as palestras, escutam os números, as informações atuais e aproveitam o espaço montado, a infraestrutura para a produção de suas notícias e suas matérias. Já o observador do estado de Manaus se interessou pelo acesso à tecnologia. Notadamente a questão da tecnologia, a facilidade para que os órgãos de imprensa internacionais, principalmente, possam transmitir o seu material produzido aqui durante os jogos da Copa da Confederação aqui no Rio de Janeiro.